Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu quis compartilhar um pouquinho com vocês de como foi o dia do meu aniversário. Se você não sabe, eu fiz aniversário agora no último dia 7 de outubro, foi no mesmo dia das eleições. E aí eu resolvi fazer um arrume-se comigo pra vocês, que começou no dia anterior, né? O dia que eu realmente saí pra comemorar o arrume-se comigo começou no dia anterior. Porque no dia 7 de outubro, o meu aniversário era domingo, era dia das eleições, mas também era dia de culto. E eu não deixaria de ir pro culto no domingo. Então, eu me arrumei no dia 7 pra ir ao culto e já fiquei pra segunda-feira, que foi quando eu saí pra jantar e comemorar. Então, esse arrume-se comigo começou no dia anterior e eu quis compartilhar um pouquinho pra vocês também desse dia. No dia 7, que é o dia do meu aniversário mesmo, eu resolvi fazer um prepool antes de lavar o cabelo. O prepool, pra quem não sabe, é um tratamento rapidinho que a gente faz antes de lavar o cabelo, né? Pra proteger comprimentos e pontas. Então, como eu não tinha tempo de ficar com a umectação no cabelo, eu resolvi fazer o prepool com o mix de óleos, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Então, eu peguei o mix, passei no comprimento e pontas do meu cabelo e deixei agindo enquanto eu ia voltar e tudo mais. Eu fui lá, acho que demorou uns 40 minutos, mais ou menos, e quando eu voltei, que eu lavei o cabelo. E aí, eu mostrei pra vocês os produtos que eu usei nesse dia. Gente, hoje eu usei pra lavar essa duplinha aqui dos cachos de cinema. Eu já tenho resenha dessa linha aqui no canal, aí eu passei no supermercado, essa duplinha tava barata, acho que tava R$10, os dois. Então, eu vim comprando, porque é um shampoo e um condicionador muito bons. Então, usei eles pra lavar e tirar, né, o prepool do mix de óleos. E pra finalizar, eu vou usar esses dois. Primeiro, eu aplico o creme, né, na mecha e depois eu venho com um pouquinho de gel. E aí, eu vou deixar vocês vendo aqui um pouquinho da minha finalização. Mas, em breve, vai ter vídeo de finalização mais detalhado pra vocês, tá? Tô prometendo, mas eu vou cumprir. Eu só tô esperando algumas coisas acontecerem pra gravar esse vídeo melhorzinho pra vocês. Então, vamos lá finalizar. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí no dia seguinte foi quando eu fui jantar com os amigos e aí eu fiz a maquiagem, que faz parte de um arrume-se comigo, né? Normalmente um arrume-se comigo é cabelo e maquiagem. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. E eu acabei de sair do banho, só coloquei o cabelo aqui na tuquinha e agora eu vou ver o day after, porque como eu já não fiz nada assim na rua, eu não mexi no cabelo. Então eu vou ver aqui agora com vocês como está o day after e o que é que eu vou precisar fazer. Então, olhando aqui, o cabelo tá bem bom, tá com algum frizz ali, mas eu gostei da definição. Só vou dar uma ajeitada em algumas partes. Normalmente eu faço isso com um creme levinho. Então eu vou usar esse aqui da base raíza, que ele é levinho e eu sei que não vai pesar com o creme que já... com os produtos que eu já tô no cabelo. Então eu vou fazer isso agora e tenho aqui também um pouquinho de água caso precise. Então eu vou fazer isso agora e eu vou fazer isso agora. Então eu vou fazer isso agora. Pronto, gente. Agora o cabelo já tá todo ajeitadinho. E eu sempre faço o cabelo primeiro, porque enquanto eu vou fazer a maquiagem, o cabelo vai secando, né? Então eu faço isso, ponho ele todo pra trás, deixo ele secando enquanto eu faço a maquiagem. Então eu vou fazer minha maquiagem agora e eu vou deixar todos os produtos que eu usar aqui no box de inscrições pra vocês, tá? Vou deixar a listinha com todos os produtos. Agora na hora da maquiagem eu vou dar uma aceleradinha aí. Vocês vão ver só o passo a passo da maquiagem, mas todos os produtos vão estar aqui no box de inscrições. Então eu vou deixar aqui no box de inscrições. Então eu vou deixar aqui no box de inscrições. Então eu vou deixar aqui no box de inscrições. Então eu vou deixar aqui no box de inscrições. E aí 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 Obrigada.